Oiê, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Wilma Carla e hoje vamos fazer pré-pull no cabelo. Vocês já ouviram falar em pré-pull? Bem, hoje vamos saber o que é, quais os benefícios e como fazer. E ainda terá uma diquinha extra de brinde aqui para vocês, mas eu quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, que se inscreva, deixe um like, comente e compartilhe com as pessoas que você ama. Então, gente, já faz um tempo que eu ouço falar nessa técnica de pré-pull, e a cada dia que passa essa técnica está virando rotina nos cuidados dos cabelos, principalmente das que tem o cabelo cacheado. Mas quem tem os cabelos lisos ou utilizam química também não tem nada a perder, muito pelo contrário, só tem a ganhar. Então, vamos conhecer o que é o pré-pull. Pré-pull é a abreviação de pré-shampoo, ou seja, um tratamento antes da lavagem. Esses produtos que utilizamos antes do shampoo vão proteger o fio e evitar o ressecamento, causados principalmente pelo shampoo com sulfato. Sabe aquelas pessoas que tem o cabelo ressecado e a raiz oleosa, ou tem o comprimento do cabelo bem fragilizado, poroso ou ressecado? Utilizando essa técnica vai ter tudo o que precisa. Agora vamos saber como é feita essa técnica? Você vai aplicar antes do shampoo um óleo ou uma máscara, você pode utilizar uma máscara ou até mesmo um condicionador. Do meio para as pontas. Isso vai proteger essa parte que sempre está mais ressecada e que com o shampoo acaba piorando isso. Se passar o óleo, passe pouco e deixe agir por 15 minutos. No caso do condicionador ou da máscara, você deixa agir no cabelo apenas 5 minutos. O meu acabou ultrapassando, vocês vão ver que ele ficou seco no cabelo, eu não indico. Tirem antes porque os 5 minutos vai fazer o resultado, é que eu estava fazendo um trabalho. Como fazer o pré-shampoo? Se for utilizar um condicionador ou a máscara, molhe o cabelo deixando ele umedecido, porém você pode utilizar passando ele com o cabelo seco, mesmo assim como eu fiz. No caso do óleo, se você for utilizar, utilize ele seco e quando for usar o shampoo, molhe o cabelo todo. Aplique o produto escolhido do meio do cabelo até as pontas. Aplique o produto escolhido do meio do cabelo. Se inscreva no canal. 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 Deixe-as de ir por 15 minutos. E depois siga o modo de lavagem da técnica. Olha só o brilho desse cabelo, gente. É bem nítido, né? Como ele ficou brilhoso. Agora eu vou finalizar com uma chafinha no cabelo. Para ele ficar bem lisinho. Bem pouquinho. E ele ficou maravilhoso. Eu super indico essa técnica. Para você estar fazendo aí na sua casa, em você, na sua filha, na sua família. E aí 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 Além da dica extra Irei deixar uma dica no Store do Instagram Para você acompanhar Então acompanhe os stories Para você não perder a próxima dica, gente Que é maravilhosa Eu deixei para lá Para que vocês possam estar indo lá ver E aí 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 E aí